Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação e a gente está começando mais uma aula da disciplina de física hoje. Para fechar a nossa carga horária nós temos hoje o nosso segundo encontro de aulas apenas com uma aulazinha nessa quinta-feira dia 13 de outubro. Beleza? Galerinha, vamos começar aqui o nosso encontro de hoje e para dar continuidade ao tema de óptica física a gente vai falar agora do experimento de Jung, beleza? Então hoje a gente já vai começar a trabalhar ainda mais com a luz e estudar essa luz no seu formato não apenas como partícula, não usando os conceitos da óptica geométrica, mas também considerando que essa luz ela se comporta também como onda, beleza? Então nesse experimento de Jung a gente vai conseguir verificar isso, perfeito? Show de bola, jovens! Então deixa eu dar, antes da gente começar a nossa aula, mandar aquele abraço, dar aquele beijo especial para a galerinha de Baixa Grande do Ribeiro que nos acompanha, Eliseu Martins, Esperantina e a galerinha que está pelo polo Seduc P3. Coloque aí o nome do polo, tá? Coloque aí galerinha que está no ID Seduc P3 para a gente mandar aquele abraço especial para vocês. Galerinha também que está pelo YouTube, bom saber que vocês estão aqui com a gente conferindo mais uma aula, perfeito? E a gente vai agora dar início ao tema de hoje. Show de bola? Vamos lá galerinha, começando aqui o nosso encontro de hoje. Como eu já havia dito para vocês, eu sou o professor Caio Breno, disciplina física e o nosso conteúdo de hoje é o conteúdo de óptica física, experimento de Jung, na aula da data do dia 13 de outubro, certo? Professor, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Bom, o objeto do conhecimento você já sabe, porém, qual é o objetivo que a gente vai adquirir durante essa aula? A gente vai perceber que alguns fenômenos da luz são explicados pela teoria ondulatória e não apenas pela óptica geométrica, enquanto outros devemos considerar a sua natureza de partícula. Então aqui a gente já vai dar início à ideia de que a luz ela tem uma dupla personalidade. Ela pode ser tanto onda, como também ser uma partícula, beleza? E também teremos o nosso momentinho de prática, onde eu vou trabalhar algumas questões com vocês e direcionar outras para casa, beleza? Vamos lá galerinha, vamos começar aqui o nosso encontro de hoje. E para começar a nossa aula, a gente precisa trabalhar um pouquinho da história. Qual é o contexto histórico que a gente vai trabalhar? A gente vai viajar para o século 17. Beleza? No século 17, você tinha dois grandes físicos brigando, discutindo para explicar a luz. Um já renomado, conhecido como Isaac Newton, e outro no início da sua carreira acadêmica, no início da sua carreira de pesquisa de pesquisa, que era o holandês Christian Huygens. Então Newton, inglês, já na época presidente de uma associação de cientistas, lá na Inglaterra, e Christian Huygens ainda engatinhando aí na física, engatinhando nas suas pesquisas. Porém, já bem fortalecido com uma teoria que havia descoberto. O que que aconteceu? Huygens, que é esse rapazinho de baixo, ele começou a questionar o comportamento da da luz, que já havia sido provado por Newton, que era uma partícula. Então Huygens começou a se questionar. A luz, ela sendo uma partícula, será que ela conseguiria explicar os fenômenos tais, tais e tais? Ele citou os fenômenos e questionou. Será que a luz consegue explicar esses fenômenos? Por que, professor? Newton, na época, ele já tinha provado que a luz, ela sofria desvios ao incidir um prisma, ao incidir um material que é semelhante a um prisma. Como se fosse um objeto translúcido, um vidro ou algo do tipo? Então, quando um feixe de luz passava por um buraquinho e incidia nesse prisma, nesse material translúcido, a luz, ela sofria separações em diversas cores, semelhante ao que acontece no arco-íris. Tá bom? Então, galerinha, esse fenômeno foi o bastante para mostrar que a luz, ela tem um comportamento corpuscular, ou seja, ela se comporta como uma partícula. Beleza? Porém, 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 existem outros fenômenos que não são explicados com a luz sendo partícula. Não conseguem ser explicados através da teoria corpuscular da luz. E foi esse o questionamento que Huygens propôs. Ele começou a questionar o modelo corpuscular da luz. Na época, aconteceu aí um bafafá danado. Eu queria... Aquela imagenzinha parecida com a capa do Pink Floyd, Fernando. Ela mesmo, né? Se tu conseguir colocar aqui ou conseguir colocar na tela, seria perfeito, jovem. Olha aí. Rapaz, Fernando é show de bola. Eita, Fernando, top demais. Galerinha, então, esse modelo aqui que você está observando na tela é semelhante ao modelo que Newton propôs. Tá? Esse modelo aqui desse lado, né? Tá desse lado. É semelhante ao modelo que Newton propôs. Ele incidiu um raio luminoso, passando por um prisma, tá? E nesse prisma, você teve a separação dos raios de luz em diferentes comprimentos de onda. Você observa que a luz, ela se fragmentou entre vermelho, alaranjado, amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Todos os comprimentos de onda que compõem o espectro da luz, que a gente viu na última aula, né? E esse prisma, ele é um objeto translúcido, ele é um objeto semelhante a uma gota d'água, que, quando a luz branca, ela passa por essa gotinha d'água, ela forma esse mesmo fenômeno na nossa atmosfera, que a gente chama de arco-íris. Então, esse fenômeno aqui, ele é explicado pelo comportamento corpuscular da luz. Porém, Newton, que foi o que propôs, já tinha descoberto esse fenômeno e Huygens colocou esse fenômeno à prova de que ele está correto, mas não está totalmente correto. Esse fenômeno explica o fato da luz se comportar como partícula, mas outros fenômenos não são explicados com essa ideia de que a luz pode sofrer desvios semelhante a uma partícula, certo? Então, a gente voltando aqui para a nossa tela, a gente vai agora falar desse modelo proposto por Huygens. Qual é esse modelo, professor? É um modelo ondulatório para a luz. É uma natureza ondulatória para a luz. Esse fenômeno que ele descobriu e assim teve a ideia de que a luz se comportava como onda, ocorreu ainda no século XVII, mas já no ano de 1690, já no finalzinho do século. Então, até então, a comunidade científica só acreditava na ideia de Newton. Por quê? Porque Newton, ele tinha já um renome, era presidente de uma sociedade de cientistas, inclusive o Christian Huygens fazia parte dessa sociedade e Newton, como era presidente, mandou tirar todas as referências nessa sociedade que faziam parte a Christian Huygens. Porque quem era, quem fazia parte dessa sociedade, desse grupo de cientistas, tinha lá os quadros, os feitos que ele havia feito, né? Então, Newton mandou retirar todos os quadros de Christian Huygens lá do local que ficava essa sociedade. Só para você ver como o ego do Newton era grande, né? Então, galerinha, a teoria de Christian Huygens, que era a teoria ondulatória, ela foi descoberta através de um fenômeno, que a gente vai já explicar na nossa aula. E depois, um século depois, já no século XVIII, nós tivemos um outro físico que, através de outro fenômeno, conseguiu ainda mais dar força para a ideia ondulatória da luz. Esse físico é chamado de Thomas Young. Por isso que hoje a nossa aula teve como nome de conteúdo o experimento de Young, tá? Porque Thomas Young foi quem propôs um experimento que realmente fez a sociedade acreditar nas ideias de Huygens. Beleza? Esse fenômeno é o fenômeno da interferência luminosa. Então, vamos tratar agora da parte física da aula, né? A gente contextualizou um pouco a história da teoria ondulatória da teoria ondulatória, e agora a gente vai tratar da ideia da teoria ondulatória de vez. Começando pelo primeiro experimento, né? O primeiro experimento que comprovava essa ideia ondulatória da luz foi o experimento de Huygens. O que ele descobriu, professor? Na época, já sabia que, se você colocar uma fonte de ondas, por exemplo, uma caixa de som, e essa caixa de som, esse alto-falante, emitir ondas numa direção, e à frente desse alto-falante, você colocar um obstáculo, essas ondas, elas vão conseguir desviar esse obstáculo e continuar a sua transmissão. Por exemplo, você está aqui na sua casa e o seu vizinho coloca uma caixa de som para tocar. Mesmo que exista uma parede, um muro entre vocês dois, você consegue ouvir a música que o vizinho está escutando também. Por quê? Porque o som, ele consegue passar pelos obstáculos, ele consegue passar pela parede e chegar até o ambiente que você se encontra. Esse fenômeno já era conhecido. Só que era um fenômeno conhecido apenas para outros tipos de ondas, como o som, porque não se acreditava que a luz tinha um comportamento de onda também. Na época, a luz só tinha um comportamento de partícula. Beleza? Então, como é que eu conseguia explicar, professor, o fato da luz entrar por uma goteira no teto? Até então, se explicava pelo princípio da propagação retilínea, que é um princípio que a luz, ela se transmite de forma reta. Então, você ia imaginar que a luz é composta por várias partículas, que essas partículas vão conseguir passar pelo buraquinho da goteira e chegar até a tua sala, por exemplo. Porém, essa capacidade de passar por um buraquinho é uma capacidade de passar por obstáculos. Então, Huygens já conseguiu associar a se o som passa por obstáculos semelhante a essa goteira, a luz passa também, então som e luz vão ter o mesmo comportamento. Os dois também devem ser ondas. Tá bom? Então, se imaginou isso, por exemplo, colocar aqui o som. O som vai passar por um obstáculo. Aqui está o obstáculo com um buraquinho no centro. O que vai acontecer com o som? Ele vai passar por esses obstáculos e vai se espalhar no outro ambiente. Como o caso que eu falei de você ouvir a música que está tocando na caixa de som do seu vizinho. Para a luz, para a luz, se imaginou o mesmo processo. A luz, ela passa por um obstáculo e também consegue se espalhar. Por isso que um buraquinho de uma goteira consegue iluminar todo um ambiente. Perfeito? Então, isso só é possível por conta desse fenômeno descoberto por Huygens. Professor, que fenômeno foi esse? É o fenômeno da difração. Difração, eu quero que você entenda como o espalhamento da luz ao passar por um obstáculo. Ou seja, a capacidade da luz de, mesmo ao encontrar um obstáculo à sua frente, ela consegue continuar a sua propagação. Se desviando, encurvando ao passar por esses obstáculos. Então, você observa aqui nesse vídeo, nessa imagenzinha, que eu tenho a mesma ideia. A luz, ela vem, passa por esses obstáculos amarelos e ela sofre um espalhamento para todas as direções. Antes, a gente tinha uma ideia. Qual ideia? A ideia de que a luz se propagava de forma retilínea. Então, se eu colocasse um buraquinho, a ideia era de que a luz ia passar por esse buraquinho e ia formar lá, no outro obstáculo, num anteparo, um buraquinho também. Se eu colocasse um formato de um quadrado, agora, nesse buraquinho, lá no segundo anteparo, no segundo obstáculo, a luz ia formar um quadrado também. Beleza? Então, a ideia era essa, de que, independente do formato do obstáculo, do primeiro obstáculo, lá no segundo, a luz, ela iria formar a sua forma, né? Formar o seu, a sua dimensão, o seu formato. Porque a luz, ela se comportava, de acordo com a ideia da época, como uma partícula. Então, ela ia sempre ser transmitida de forma retilínea, como a gente estuda lá na segunda série. Porém, o que a difração explica? A difração explica que, quando a luz passa por um primeiro obstáculo, no segundo, ela aparece espalhada. Então, foi o que conseguiram descobrir depois da difração. Após a descoberta da difração, a gente conseguiu observar que, mesmo a luz passando por um buraquinho, ela consegue se espalhar por todo o ambiente. Como o caso lá da goteira que eu falei, né? Você tem um buraquinho no teto. A luz que passa por esse buraquinho consegue se espalhar por todo o ambiente, né, Adriana? Certinho? Então, galerinha, Nesse caso, a gente já consegue observar o comportamento o comportamento da luz como onda. Certo? Um outro fenômeno que só ajudou ainda mais a comprovar esse comportamento é o fenômeno da interferência. ou também como ele é conhecido como o fenômeno da superposição de ondas. Uma onda se superpor à outra, ocupar a mesma posição da segunda e da primeira. Então, você tem duas ondas que elas vão ocupar a mesma posição. Nesse fato delas ocuparem a mesma posição vai criar nesse ambiente uma interferência. A gente percebe isso quando você vai conectar uma rádio que você gosta e existe uma rádio pirata como nós chamamos. O que é uma rádio pirata, professor? Uma rádio pirata é uma outra rádio que não é para existir e que tem uma oscilação semelhante àquela rádio original. porque as rádios elas devem ter cada uma uma frequência. Por exemplo, 99 megahertz. Quando você conecta lá naquela frequência, você pega o seu rádio e muda a frequência da onda, você está mudando ali a rádio. mas quando você tem uma rádio pirata, a rádio pirata tem uma frequência semelhante, bem próxima, quase igual a essa rádio que você quer conectar. Aí você fica ouvindo uma música e ao fundo existe outra. Você está ouvindo uma outra música de outro estilo musical completamente diferente. então lá do fundo muito provavelmente é uma rádio pirata, ela não deveria existir. Ela está roubando a frequência dessa que você está ouvindo. Bom, com a rádio, a onda de rádio, a gente percebe bem esse fenômeno. Com a luz, a gente consegue também perceber. o fenômeno de uma luz ocupar o espaço de outra e acabar produzindo a interferência. Tá bom? Então, a interferência ela é um fenômeno ondulatório que acontece quando duas ou mais ondas olha só de mesma natureza elas acabam se encontrando. Então, elas devem ser ondas iguais de mesma natureza. Por isso que existe a questão das ondas de rádio gerando interferência. outra situação que é diária e que a gente não sabe muita gente não sabe que não tem nada que não tem nada que não tem que Então vamos lá galerinha, o fenômeno que eu ia explicar para vocês que é diário e que está presente nos aviões É o caso dos pilotos não ouvirem sons externos ao da cabine Eles são atingidos por sons das turbinas que ficam praticamente ao lado da cabine Porém, o que acontece lá dentro da cabine? O som das turbinas entra na cabine E ao entrar, existe uma máquina, existe um objeto lá nas cabines que transmite uma onda semelhante Transmite uma frequência de onda semelhante ao som produzido pelas turbinas Professor, mas os sons não são iguais? Mas deveria era ouvir mais, né? Não Só que o caso do som produzido pela máquina é um som invertido em sua amplitude A gente vai ver já já essa questão E por ser um som invertido na sua amplitude Os dois sons acabam se cancelando Um acaba cancelando o outro Então, essa interferência é o que a gente chama de interferência destrutiva E por isso que eles não conseguem, eles os pilotos, não conseguem ouvir os sons externos das turbinas Beleza? Então, nesse caso, a interferência, que já era conhecida pelos sons Também será conhecida por nós agora Pela luz Outro exemplo também diário de interferência Antes da gente passar para explicar a interferência na luz É o caso de você jogar Dois objetos na água Tem aqui esse objeto A Uma pedrinha Você joga primeiro E aí depois você joga uma outra pedrinha O que vai acontecer? A primeira, ela vai produzir diversas oscilações na água Ela vai produzir vários circulos concêntricos A segunda, também, ela vai produzir vários círculos E no ponto em que esses círculos, eles vão se encontrar O círculo da primeira pedrinha com os círculos produzidos pela segunda pedrinha Vai haver uma interferência E essas duas ondas são ondas o que? De mesma natureza Porque as duas são ondas produzidas na água Devido à oscilação das partículas desse líquido Então, as duas são mecânicas Certo? Então, veja como a interferência, ela ocorre apenas em ondas de mesma natureza Certo? E aqui, galerinha, como eu estava falando para vocês Os pulsos de onda, eles podem ser Iguais em fase Ou opostos em fase O que vai acontecer se eles forem iguais em fase? A onda, ela vai se tornar mais intensa Eu vou produzir uma interferência, que eu vou já dizer E chamá-la de interferência construtiva Certo, Dulce? E existe também As interferências que são opostas em fase Ou seja, uma onda vai ter uma amplitude para cima E a outra terá uma amplitude para baixo Então, elas vão ser opostas No encontro delas duas Elas vão acabar se cancelando Tá bom? Então, a interferência pode acontecer dessas duas maneiras Ou em fase Ou opostas Em fase Galerinha A interferência A interferência Quando ela é Em fase Ela é uma interferência Chamada de Construtiva Tá? Aí você está percebendo aqui Que eu terei o encontro de duas ondas A onda A E a onda B A onda A O que vai acontecer? Ela tem uma amplitude para cima Essa amplitude Quando ela é para cima Quando ela forma picos Você diz que essa amplitude Ela é positiva Então, a amplitude da onda A É positiva Da onda B Também é para cima Também forma picos Então, a amplitude da onda B Também será positiva Como as duas amplitudes Elas são de mesma altura De mesmo valor, então Elas serão somadas E duplicadas Eu vou somar A De A A amplitude de A E a amplitude de B Então, aqui eu terei A amplitude da onda A Somada com a amplitude da onda B Durante a Interferência Após a interferência As ondas Elas voltam a se propagar Como elas estavam antes Então, a onda A Então, a onda A Atravessa A B Nesse ponto de encontro Delas A Amplitude é somada Ou seja Eu cresço A amplitude da onda E depois As ondas voltam A se propagar Como antes O A Continua indo Para a direita E o B Continua indo Para a esquerda Professor, me dá um exemplo De amplitude Somada Devido a interferência Construtiva A interferência Construtiva Acontece Quando você está aqui No ambiente Tem um carro Emitindo Um som Também com alto Falante E um outro Emitindo um outro som Da mesma música Os dois tocando A mesma música O que você vai conseguir Ouvir Quando os dois Estão tocando A mesma música Essas amplitudes Elas são somadas Você vai ouvir Como se a música Ela estivesse Mais intensa Do que Ela deveria estar Do que se tivesse Apenas um Dos carros Então quando Dois Duas fontes De ondas Estão emitindo A mesma onda De mesma frequência A intensidade Dessa onda A amplitude Dessa onda É somada Se elas São Iguais em fase Né Agora professor Se elas são Opostas Aí vai acontecer Outro fenômeno Qual é Esse outro Fenômeno A interferência Do tipo Destrutiva Olha só A interferência Destrutiva É quando Eu tenho Ondas Que são Opostas Em fase Em fase Certo galerinha De São Francisco Do Piauí Galerinha de São Francisco Quando elas são Opostas em fase O que vai acontecer? A amplitude De A É positiva Por exemplo Já a amplitude De B Será negativa Vamos considerar Que as duas Tem A De amplitude As duas Possuem o mesmo Valor de amplitude Então Quando houver O encontro Entre as duas Quando a gente Presenciar Um momento De interferência Das duas As amplitudes Vão se cancelar Nesse momento De interferência Você vai observar Que eu vou Subtrair A Menos B E encontrar Amplitude resultante Após O período De interferência Depois que as ondas Passarem Uma Pela outra Elas vão Continuar A sua Propagação De antes Então A Continua Se deslocando Para a direita B Continua Se deslocando Para a esquerda Mas no momento Exato Da Interferência Elas vão Acabar Uma Cancelando A outra Como aquele Caso Da cabine Do avião Que eu falei Os pilotos Eles não conseguem Ouvir nada Externo Vindo da Turbina Da turbina Porque O som Emitido Pela turbina É Cancelado Por um som Igual Que também É emitido Pela cabine Só que É um som Igual Mas oposto Em fase E aí Esses sons Se cancelam Bom Você pode Também Presenciar Isso Quando Você tem Novamente Dois carros De som Emitindo Ondas De mesma Amplitude Porém Opostas Emitindo Duas músicas Diferentes Porém As amplitudes Das ondas São iguais O que você vai conseguir Ouvir? Trechos De uma música E trechos De outra Você não vai conseguir Ouvir uma música Inteira Nem a outra Também não Você vai Ouvir trechos Acaba que Uma Vai interferir Na propagação Da outra Bom Galerinha E falando De vez Do nosso Experimento De Yang Que é o experimento Que provava Esses fenômenos De interferência Para a luz Então a gente Viu que a interferência Viu que a interferência É quando Duas Ou mais ondas Elas se conectam No mesmo local No mesmo ambiente Uma Sobrepondo A outra Certo Yang Fez Exatamente Isso Com a luz Porém O que que ele fez Ele Pegou o experimento Que foi proposto Por Huygens Que é o experimento Da difração E Acrescentou Agora Mais um Obstáculo Para a luz Então antes O que que eu tinha Na difração Olha só Antes Eu tinha A fonte De luz No caso Aqui Uma lanterna Eu tinha Um primeiro Obstáculo Com um Orifício E um Terceiro Obstáculo Seria Onde a luz Iria Ser Emitida No final Então a luz Iria Atingir No final Esse último Obstáculo Então eu tenho Aqui Dois Obstáculos Que a gente Também pode Chamar de Anteparos Onde um Deles Tem um Furo Central Nesse Nesse Arranjo Eu consegui Mostrar o Fenômeno Da difração Certo O Experimento De Yang Ou Experiência De Yang Agora eu Tenho Três Três Obstáculos Um Primeiro Tem apenas Um Orifício Igual Lá na Difração O Segundo Agora Tem Dois Orifícios Dois Buraquinhos E lá No Terceiro É onde A luz Vai chegar No final Então você Tem agora Três Certo O primeiro Com apenas Um orifício O Segundo Com dois E o Terceiro Com três Professor O que Que isso Vai Diferenciar Na Experiência De Yang Eu Não Vou Produzir Uma Luz Contínua Como na Difração Na Difração A Luz Ela Só Se Espalhava Agora Que Não Eu Vou Causar Uma Interferência Ou Seja Eu Vou Mostrar Momentos Que A Luz Ela Existe E Momentos Que A Própria Luz Acaba Se Cancelando Com Ela Mesma São Momentos De Escuridão Eu Não Crio Luz Naquele Ponto Beleza Galerinha Vamos Entender Então Aqui O Processo Ele Primeiro Emitiu Uma Luz Contínua Por Meio De Uma Fonte Por Exemplo Uma Lâmpada Ou Uma Vela Essa Luz Contínua Passou Pelo Primeiro Obstáculo Aconteceu O Fenômeno Da Difração Ou Seja A Luz Ela Sofreu Um Espalhamento Após Atingir O Segundo Obstáculo Com Dois Orifícios O Que Acontece A A Partir Desse Momento É Como Se Você Tivesse Duas Fontes De Luz O Primeiro Obstáculo Primeiro Buraquinho Ele Vai Mostrar Como Se Fosse Uma Única Fonte Mais Espalhada E E Quando Atinge O Segundo Obstáculo Com Dois Buraquinhos Cada Buraquinho Vai Fazer o papel De uma Fonte De luz Diferente Como se Eu Tivesse Duas Lâmpadas Então A Primeira Luz Olha Só Ela Vai Se Espalhar Por Esse Primeiro Buraquinho A Segunda Vai Sobrepor A Primeira Também Se Espalhando Olha Só Então Como Tem Duas Luzes Duas Ondas De Mesma Natureza Vai Criar Nesse Ponto Uma Interferência Então O que Ele Viu Professor Ele Criou Faixas De Luz Que São Regiões Bem Iluminadas Onde Existia Luz E Faixas Que Não Se Produzia Luz Que Ele Chamou De Regiões Mal Iluminadas Ou Também Pode Ser Chamado De Máximas Máximos Como As Regiões Bem Iluminadas E Mínimos Como As Regiões De Interferência Que Não São Iluminadas Então Ficou Uma Faixa Com Luz Outra Sem Luz Uma Faixa Com Luz Outra Sem Luz Igual Nessa Segunda Imagem Lá No Último Anteparo Você Tem Pontos De Escuridão São Os Pontinhos Pretos E As Faixas Vermelhas São Os Pontos Com Luz Ok Então Esse Foi O Experimento De Yang Essa Foi A Experiência De Yang Certo Aqui Galerinha Nós Teremos Então Essas Faixas Como Eu mostrei Para Vocês E Essas Faixas Luminosas Os Pontos Que Eu Tenho Luz Eu Vou Chamá-los De Crista Da Onda Porque São Máximos Da Onda São Regiões Que A Luz Ela Aparece E As Regiões Com Ausência De Luz Eu Vou Chamar De Vales Numa Onda O Vale É O Ponto De Mínimo Dela Seria Como Se Fosse Um Buraquinho Dessa Onda Então Eu Tenho Os Mínimos Fazendo Parte Dos Vales Fazendo A Função Dos Vales E Os Máximos São As Regiões Iluminadas Fazendo O Papel Das Cristas Perfeito Jovens E Nós Também Podemos Observar Essas Interferências Nas Películas De Substâncias Uma Interferência Pode Acontecer Por Exemplo Na Superfície De Uma Bolha De Sabão Produzindo Essa Coloração Diferente Da Bolha Ou Quando Há O Contato De Uma Superfície De Óleo Com Uma Superfície De Água Isso Acontece Bastante No Asfalto Quando O Carro Libera Óleo E Você Acaba Percebendo A Formação De Faixas Coloridas Quando Esse Óleo Ele Teve Contato Com Água Professor O que Que Acontece Você Terá Interferência De Raios De Luz Entre As Regiões Internas E Externas Dessa Substância A Luz Ela Vai Se Comportar De Forma Diferente Entre A Região Interna E A Região Externa E Assim Produzir Uma Interferência Já Que É A Mesma Luz Só Com Com Comportamentos Diferentes Olha Só O que Vai Acontecer A Luz Solar Por Exemplo Ela Vai Incidir Na Película Do Óleo Certo Então A Luz Ao Sair Do Ar E Entrar No Óleo Ela Vai Sofrer Um Fenômeno Que Nós Chamamos De Refração O que Que É Isso Professor É Um Fenômeno De Você Ter A Luz Saindo De Um Ambiente E Indo Para Outro Ambiente Tá Então O raio De luz Ele vai Incidir Essa Superfície E Veja Só Vai Sofrer Um Desvio Vai Sofrer Refrações Por Mudar De Meio Ok Professor E Aí Quando Essa Luz Ela Sai De Um Meio E Vai Para Outro Ela Sofre A Chamada Refração Mas Quando Essa Luz Entra Em Contato Com A Água Ela Sofre Uma Nova Refração Ela Sofre Um Novo Desvio Então Essa Sequência De Vários Desvios Que A Luz Vai Sofrer Vai Provocar O Que Nós Chamamos De Interferência Tá Bom Então Nesse Caso Essa Imagem Ela É Produzida Por Uma Sequência De Refrações Uma Sequência De Mudanças De Velocidade Que A Luz Ela Vai Sofrer Ao Passar Do Ar Que É O Meio Externo Em Contato Com O Óleo A Parte De Cima Dessa Película E Depois Em Contato Com A Água Que A Parte Interna Dessa Película Porque Como Água E Óleo Não Se Misturam O Óleo Acaba Ficando Por Cima Da Água Criando Uma Película Dupla De Líquidos Tá Esse Fenômeno Ele Só Acontece Porque O Óleo E Água Não Se Misturam E Essas Duas Substâncias Esses Dois Materiais Eles Criam A Chamada Rede De Difração Ou seja Eles vão Criar Uma Sequência De Desvios Uma Sequência De Espalhamentos Para a luz Beleza Galerinha Show De Bola Meus Anjos Para Finalizar Nossa Aula Vou Trabalhar Aqui Algumas Questõezinhas Com Vocês Tá Bom Vou Te Dar Um Timezinho De Um Minutinho Para Essa Primeira Questão A Gente Vai Resolver Ela E Depois A Gente Parte Para Uma Segunda Bom Um Minutinho 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 Vamos Lá Galerinha Voltando Aqui Para Nossa Questão Vamos Resolver Essa Primeira Questão E Cadê O Gabarito De Vocês O Que Vocês Acham A Primeira Diz Assim A Capacidade De Uma Onda Contra Contornar Obstáculos Ou Atravessar Fendas O que São Fendas Professor São Orifícios Buraquinhos Atingindo Regiões Impossíveis Para Propagação Da Luz Ou De Qualquer Onda Chama-se Qual O fenômeno A capacidade De contornar Obstáculos Atravessar Fendas Seria o fenômeno Da Difração Letra B De bola Tá bom Então A gente Gabarita A nossa Primeira Questão Vamos lá Para a Segunda Questão Vou te dar Um minutinho Agora Para A Segunda Questão Tempo Na Tela 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 Muito bem, galerinha, voltando aqui para a nossa questãozinha 2, você tem a questãozinha dizendo o seguinte, a imagem a seguir ilustra o Cebolinha e a Mônica separados por um muro, seria um obstáculo para a onda, né? Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado. Então, qual é o fenômeno, galerinha? Que as ondas podem passar por obstáculos. Mesmo tendo um obstáculo à frente de uma onda, ela consegue passar por ele e se espalhar pelo novo ambiente. Esse fenômeno só pode ser o fenômeno da difração também, beleza? Gabaritozinho, letra B de bons alunos. Meus anjos, a gente vai ficar por aqui na aula de hoje. Na próxima aula, no próximo encontro, a gente trabalha ainda mais questões sobre esse tema, perfeito? E a gente vai ficando por aqui. Bom final de semana a todos, já que a gente se encontra só na próxima terça-feira de aulas. Fiquem com Deus, galerinha, e até o nosso próximo encontro, jovens. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!